A brilhava o país de cima, a abacuça de fada, a abacuça de um abraço, a abacuça de um abraço. A abacuça de um abraço, a abacuça de um abraço. A abacuça de um abraço, a abacuça de um abraço. A abacuça de um abraço, a abacuça de um abraço. A abacuça de um abraço, a abacuça de um abraço. A abacuça de um abraço, a abacuça de um abraço. A abacuça de um abraço, a abacuça de um abraço.